Bom dia a todos. Hoje dia 3 de setembro. Meninos, vamos começar? 3 de setembro de 2018, nós vamos aqui falar na aula para a medicina sobre os eventos da terceira e alguns eventos da quarta semana. Para isso eu tenho aqui ao meu lado alguns modelos, nós vamos olhar para facilitar a compreensão. Chegar a filmadora um pouquinho, para trás só, ver se fica um pouco melhor. Desculpem porque hoje a minha voz está meio comprometida. Bem, eu quero começar mostrando para vocês então, aquele modelo em que a gente vê o processo de migração celular, da gastrulação, que vai dar origem aos três tecidos embrionários. Então aqui nós temos um embrião, a parte de fora, em porte, né? Parte de fora dele foi retirado, então ele não tem o sincício. Portanto aqui é cito, trofoblasto e mesoderma, este embrionário e folheto pisterno. Ou seja, isso aqui se trata da somatopleura, este embrionário. Aí nós temos o celoma, este embrionário aqui, o pedículo embrionário. Essa região amarelinha no pedículo embrionário é o alantoide, que está começando a crescer aqui. Nós vamos ver em outros modelos. E parte do disco embrionário, o disco embrionário está aqui, mas a parte de cima do âmimo foi retirada, está vendo? Então cortou como se fosse uma tampinha de uma laranja, para a gente poder ver por dentro. Já a mesma coisa não aconteceu com o saco vitelino secundário. Só foi feito um buraquinho aqui embaixo, para que a gente possa ver que ele é composto internamente por um tecido amarelo, que aqui é o endoderma, este embrionário. Bem, o que nós vemos aqui no disco embrionário? A linha e o nó, já com a cavidade, ou seja, sulco e foceta. Na frente deles é esse tecido cinza, que é o início da formação do sistema nervoso. Então o sistema nervoso está começando a se formar aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer cortes sucessivos aqui, não é isso? Então a gente começa com o corte aqui atrás, na região mais caudal, e a gente vai ver uma situação assim, ok? Então aqui em cima seria o âmimo, o saco vitelino embaixo, seloma e seloma, não é? Seloma e seloma, tá? O que você vê? Você vê ectoderma, aqui seria aquele espaço, que seria o sulco primitivo. E no tecido que já se formou embaixo, que é o mesoderma, este embrionário, mesoderma embrionário, a gente já vê algumas células laranjas também, tá vendo? Então essa célula, por exemplo, pode sofrer mitose e vem pra cá. Essa outra sofre mitose e forma uma laranja. As células laranja estão migrando da parte traseira do embrião, daqui de trás pra frente, tá? Elas estão migrando devido, a gente já conversou sobre isso, devido à indução pelo sistema nervoso e formação que está ali. Essas células, ao descerem o momento pra baixo, né? Vão formar o endoderma embrionário. E vão deslocar esse tecido que antes estava aqui em amarelo, que é o hipoblasto, que vai descer e vai compor as paredes do saco vitelino secundário, que cada vez vai ficar maior, tá? Então daqui a pouco nós vamos ter três tecidos. O endoderma, o laranja, o mesoderma, o vermelho, e o ectoderma, o branco, ok? Bem, tá ruim aí? Tem que ir pra frente, é um lugar aqui, tem lugar aqui, tem pra cá, fica aí sem ver, não. Bem, corte mais à frente aqui, ó. Agora, a nível do nó primitivo. Nó de hensin. Se a gente fizer um corte nessa posição, nós vamos ver uma coisa assim, ó. Uma aparência assim, certo? Repete. Amnil, saco, seloma, seloma. Ectoderma, de revestimento. Aqui você tem o nó primitivo, que foi cortado. A parte mais rostral dele tá aqui, não é? Anterior tá aqui, ó. Então a parte caudal estaria do lado de cá. Então aqui eu teria a linha com o sulco primitivo, certo? No meio do nó, também o espaço, que é a foceta primitiva. Embaixo, o mesoderma embrionário, e embaixo dele, eu tenho o tecido amarelo, que é predominante aqui ainda, tá vendo? E o tecido laranja, que é o endoderma embrionário. E aí, calma. Oi? A outra vez que se mostrou. Essa, saúde. O laranja no mesoderma aqui não. Laranja no mesoderma e o endoderma embrionário que tá migrando, tá? Ok? Deveria ter aqui também, você não acha? Deveria ter aqui também que ele tá migrando, mas não fizeram, tá? Ele vai migrar, vai passar inclusive por aqui e lá pra frente. Bem, agora um corte aqui, ó. A nível aqui do neuroectaderma, que esse ectaderma se transformou aqui agora, né? Se eu fizer um corte nele, devido a indução da nota corda, saúde. Eu vou ver uma estrutura assim, ó. Olha só agora. Predomínio de laranja, tá vendo? Predomínio de laranja. Eu tenho um pouco de hipoblasto, mesoderma embrionário. Esse, essa estrutura aqui, cilíndrica, seria a nota corda, né? Aqui em cima, o, saúde, o ectoderma. E olha aqui, ó. Esse já é o sistema nervoso no início de formação. Esse carinha que tá aqui é o neuroectoderma, tá? Bem, agora um corte mais anterior. De todos aqui, tá? Bem à frente. Se eu fizer um corte bem à frente aqui, eu vou ver uma situação assim, ó. Deixa eu achar ele aqui só um segundo. É esse aqui. Tá? O que que eu tenho? A mesma situação, vocês viram, né? Mas, aqui eu tenho de diferente, essa região em que as células do ectoderma e do endoderma estão elevadas, formando junções adesivas e oclusivas. Isso aqui é a tal da placa pré-cordal, ou placa pré-oral, tá aqui, ó. Então, o mesoderma não chega até ela, ele faz uma volta por trás. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem, isso aqui é um corte, né? Vamos ver. Um outro, uma outra possibilidade de corte. Uma outra possibilidade de visualização. Eu tenho essa possibilidade aqui e ali, eu acho que vou pegar esse aqui primeiro, tá? Bem, o que que eu tenho aqui agora? O embrião, vê-se de cima, tá vendo? De novo, muito parecido com esse carinha aqui, não é? São idênticos. Idênticos. No corte do disco embrionário são, olha aqui, ó. Disco embrionário, tá? No meu, faltam as outras partes. Bem, o que que você tem aqui? Olha, um pedacinho de azul, que seria o epitélio amniótico. Aqui seria, do lado de fora, tudo. Você teria o mesoderma, esse embrionário, o folheto interno. Ou seja, esses dois aqui se tratam do splanctopleura e esse embrionário, não é? Olha, esse carinha aqui é o ectoderma. Presta atenção. Como eu já tenho o neuroectoderma aqui, o ectoderma que vai da origem ao sistema nervoso, esse aqui muda de nome, tá? Pra eu ser correto, eu chamo esse ectoderma aqui de branco, de ectoderma de revestimento. E esse aqui, neuroectoderma ou ectoderma neural. Então, como surgiu o ectoderma neural, esse passou a se chamar ectoderma de revestimento. Faz sentido, né? Porque esse ectoderma aqui vai dar origem à epidérmica. E esse aqui vai dar origem ao sistema nervoso. Então, neuroectoderma, ectoderma de revestimento, tá? A linha e o nó primitivos aqui. Essa é a região caudal, já que tá com linha e nó, é a região caudal. Olha aqui dentro, ó. Vou abrir o pedículo embrionário pra vocês verem. Lá dentro dele, você tem uma estrutura, um prolongamento. Vem lá da parte de baixo, né? Do saco vitelino, que é o alantoide que tá surgindo aqui. Bem, então, esse é o tecido de cima, tá? Esse aqui, ó, é o tecido do meio. Vamos dar uma olhada nesse tecido do meio. Vamos no centro. Grudou mesmo. Alguém tem uma chave? Vem aqui. Deixa eu levantar. Oi? Vem cá. Oi? Quebrar seu galho hoje, hein? Quebrar seu galho hoje, hein? É só pra ela, viu, gente? Semana que vem não pode fazer. Cada um tem direito a fazer isso não, tá? Mas só pra ela, hoje. Bem, gente. Então, o que você tem aqui? Eu acho que eu tenho uma caixinha. Deixa eu pegar a caixinha lá, tá? Que aí isso aqui fica completo pra mostrar pra vocês, tá? Só um segundinho. E aí, Maricunda, eu vou passar a aula lá pra cantinho. É mais fácil. E aí, Maricunda, eu vou passar a aula lá pra cantinho, tá? Pronto? Essa caixinha aqui, eu acho. Vem. Então, bebe, ó. Na verdade, verdadeira, Cadê a peça que eu tava comendo? Perdi? Levei pra lá? Sumiu? Escondi? Ó. Então, ele é... Obrigado, menino. Ele é uma coisa assim, não é? Olha. No início, ele é uma coisa assim. Então, bebe, ó. Ó. Eu tinha a parte de cima, que está aqui, não é? Que é o ectoderma de revestimento, e o neuroectoderma, certo? Com a linha e o nó. As células foram migrando e foram descendo. As células que pararam no meio do caminho, fizeram esse tecido vermelho, que é o mesoderma embrionário, não é? Ele é o quê? Cobre toda a superfície mediana aqui, exceto em duas regiões. Essa aqui e essa aqui. Essa, que está, na verdade, ela só, né? Essa aqui é a anterior, tá? Ó, eu vou tirar. Vocês vão ver que tem aqui alguma coisa no meio dela, tá vendo? O que é que é isso aqui? É aquela placa pré-cordal, vocês viram? Onde tem a placa, eu não tenho mesoderma. Do mesmo jeito aqui atrás, ó. Placa cloacal ou placa anal. Onde eu tenho a placa, eu não tenho mesoderma. O que é que eu tenho aqui? Tecido branco, que é ectoderma. E o tecido amarelo com laranja, que é o quê? Amarelo é hipoblasto, mas que está sendo substituído pelo laranja, que é o endoderma embrionário, tá? Tá aqui, ok? Se eu olhar embaixo, eu vou ver isso aqui, ó. Olha lá. Eu vou ver esse tecido amarelo e o tecido sendo substituído pelo tecido laranja. O tecido laranja é o endoderma, tá? E o tecido amarelo é o hipoblasto. Vejam que tem mais endoderma aqui, ó. Que região é essa? Região cefálica. Então tem mais aqui. Por quê? Por causa da indução do neuroectanderma, que eu já contei pra vocês. Que, por sua vez, é induzido pelo anoto, ocorre. Então, elas, elas descem aqui, migram pra frente e vão descendo, ocupando a sua posição definitiva. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Bem, vocês repararam numa coisa? Eu tenho aqui uns espaços, né? E tem umas partes de colocar. Por quê? Porque esse aqui foi feito pra gente ver a formação da anoto-corda. Então, o que tá faltando aqui? A anoto-corda. Então, inicialmente, ela vai ser algo assim, ó. Deixa eu tirar meus modelinhos e vou mostrar pra vocês. Inicialmente, ela vai se localizar aqui, concorda? Tá? Ela tem mesoderma por cima, mesoderma por baixo e mesoderma dos lados. Se você olhar, ela é um tubo, tá vendo? Ela é um tubinho. Então, ela começa a se formar como processo anoto-cordal. Um tubo e não um bastão. Ok? Tudo bem? Aí, o que que acontece? Depois de algum tempo, essa parte de baixo morre, ó. E sai. Abre-se uma cavidade. ou seja, o que que eu tenho, o que que eu teria aqui embaixo onde eu tô passando o dedo? Saco vitelino secundário. Então, isso aqui morreu. Tá? Aí, vem o quê? A parte de cima ficaria aqui, né? Ó, olha elas todas. Certo? Aqui eu tenho, por enquanto, a notocorda. Tá? Com mesoderma embaixo. Esse mesoderma vai morrer. E a parte de baixo da notocorda também. Então, a gente vai ter uma situação assim. Tá? A gente vai ter uma situação assim. Tá? Tem mesoderma em cima aqui, faltou colocar. Tá? Tá aqui. Se você olhar, agora, o que que você tem? Um espaço, um outro espaço embaixo. E aqui também, um espaço, ó. Um espaço. Tá vendo? Um espaço aqui. Se você fizer assim, ó. Colocar. E colocar a parte de cima. De preferência do lado certo. Você, aqui é difícil, porque é uma, é uma, tem uma tábua embaixo, né? Mas, o espaço começa aqui em cima, tá vendo, ó. Nessa região aqui, do, nessa regiãozinha aqui, do, do, é, da foceta primitiva. Desce, por essa abertura que tá aqui dentro, né? Desce por abertura que tá aqui dentro da foceta, né? Isso aqui é, anota a corda, mas, tá localizado aqui, ó, na região da foceta. Mais ou menos assim, né? Ficar aqui assim, ó. Ok? Desse jeitinho aqui, ó. Tá bom? Todo mundo vendo? Sim? Todo mundo vendo? Tá? Vai ficar aqui. Aí desce esse espaço. Esse espaço vai tá em continuidade, aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui. Se você olhar, ele vai permitir um buraquinho que vai atravessar o mesoderma. E esse buraco também vai atravessar a região de baixo, que é o quê? Que é a região do endoderma hipoblasta. Então vai fazer uma cavidade que começa em cima e atravessa o embriãozinho, né, de fora a fora. E vai comunicar o quê? A região de cima que é o âmino com a região de baixo que é o saco vitelino. Então você vai ter um buraquinho. Esse buraco é o canal neuroentérico. É uma cavidade que é provisória. E é aquela que eu disse pra vocês que vai comunicar os dois lados. O lado de baixo que é o saco vitelino com o lado de cima que é o âmino. Então provavelmente vai permitir troca de substâncias. Ela dura um dia só, tá? Mas está presente. Logo depois, o que vai acontecer? Olha aqui. Vai voltar a reptilizar. Ou seja, aqui embaixo vai fechar. Pronto. Fechou. Tá? Esse daqui agora, ó. Estava aqui em cima, aberto. Ele vai fechar. Mas vai fechar assim, ó. Ó. Fecho. Tá bom? E aí vem a parte de cima. Se eu for olhar o que aconteceu aqui, ó. Nessa partezinha, eu vou ver o seguinte. Eu tenho... Vamos desligar o celular, por favor. Eu vou ter o quê? O mesoderma, que se formou aqui embaixo. Eu tenho agora a estrutura cilíndrica de novo. Tá vendo? Tá ela aqui. Só que essa estrutura cilíndrica não é mais um... tubo. Olha, não é mais um tubo. Agora ela é um bastão. Ou seja, deixou de ser o processo notocordal para virar a notocorda. Tá certo? Então, esse é o processo de formação da notocorda que eu já vi explicado para vocês lá na sala. Ok? Agora estamos vendo no desenho. Ou seja, você tem três etapas. Olha aqui, ó. Na primeira, ele é um tubo. Tá vendo? Um tubo. É um... É um L na forma de tubo, né? Ou um tubo em forma de L. Vamos falar assim, melhor. Aí o que aconteceu com esse tubo? Ele foi rasgado, olha. Rasgado embaixo. Rasgado totalmente embaixo. Tá vendo? Tá? E aí, durante a formação, transformação do processo notocordal em notocorda. E por último, deixou de ser tubo, deixou de ser tubo rasgado e passou a ser bastão. Muito mais firme. Bastão com aquela consistência que eu falei com vocês. Uma consistência parecida com uma gelé de Mocotó, alguma coisa assim, tá? Bem, tranquilo com essa parte? Tá dando pra acompanhar? É mais fácil sim, não fica? Mostrando os modelinhos, eu acho. Acho, tenho certeza. Bem, agora, vou mostrar pra vocês um outro modelo, tá? Um outro modelo. nesse outro modelo, aqui é uma partezinha do modelo do somito que não está por aqui hoje. De novo, olha, repete a mesma coisa, tá? Mesma coisa que a gente acabou de ver, certo? cavidade amniótica, saco vitelino, em volta seria o celoma este embrionário, esse aqui é o epitélio amniótico, mesoderma este embrionário e folheto interno, ou seja, esplante nucleura este embrionário, tá? Esse é o ectoderma de revestimento, o neuroectoderma está aqui. Repara agora, eu tenho essa região dividida em segmentos, ou seja, a linha e o nó estão divididos em segmentos. Eu tenho pra mostrar pra você isso aqui, só que maior, tá? Tudo bem? Eu tenho ele maior, que é esse aqui. Então, o que eu tenho aqui? A linha e o nó amplificados, ampliados, só pra gente poder ver, tá? Vou tirar a parte de baixo, o que eu tenho na parte de baixo aqui? Aquela mesma substituição que vocês aprenderam, hipoblasto, endoderma, embrionário, substituindo na região cefálica em direção caudal. E esse que está aqui é o alantoide, né? Vou deixar os dois aqui e agora eu vou tratar do que me interessa, que é o seguinte, olha lá, as células que migram pela região caudal, que essa é caudal, não é? A cefálica da linha que está próxima do nó, certo? Então, as células que migram pela região caudal do nó, aqui, estão indicadas em azul, e vão formar essa região azul aqui, que é assim a posição dela, não é? Essa região azul é o que? Mesoderma intraembrionário lateral. Na frente dele, tem uma região cinza, região lilás, tá? Essa região lilás aqui, ó, é a área cardiogênica, que no futuro vai dar origem ao coração, certo? Então, mesoderma intraembrionário lateral. As células que migram pela região intermediária, aqui, ó, intermediária, mediana da linha, elas vão formar o mesoderma intraembrionário, mesoderma intraembrionário, gônonefrótomo, que é chamado também de intermediário, gônonefrótomo, porque ele vai dar origem aos rins e às gônadas no futuro. Esse que está aqui, agora, olha, presta atenção, aqui, estão vendo um pontilhado? Eu fiz um pontilhado aqui, ó, pra definir a área do nó. Então, o nó vem daqui até o pontilhado, tá bom? Esse é o nó, tá? Tá certo? Todo mundo entendeu? Sim, Vitória, aqui, ó, viu? Tá? Então, esse pontilhado aqui demarca o limite posterior do nó, tá bom? Tranquilo? Então, o que você vê? Células que migram. Então, daqui pra cá é linha, né? Pela região cefálica da linha, ou pela região mediana e caudal do nó. Concorda comigo? Mediana e caudal do nó. Elas vão da origem a esse tecido indicado em laranja, tá? Esse tecido indicado em laranja tá aqui, ó. Mesoderma intraembrionário dorsal. Ele se chama também paraxial, porque ele está ao lado da notocórnia. Tá certo? Tudo bem? E óbvio, as células que migrarem pela região mais cefálica do nó vão dar origem à notocorda. Eu tenho uma notocorda aqui pra mostrar pra vocês, ó. Só pra colocar aqui pra ficar completo. Então, vão dar origem à notocorda. Certo? Tá aqui a notocorda. Bebê, essa notocorda não atravessa aqui, ó. Ela vai ficar presa aqui e não consegue atravessar, porque a placa impede, a placa pré-cordal impede. Como vocês viram, tem ligações oclusivas e adesivas ali e ela não consegue passar. Por isso se chama também placa pré-cordal. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Todo mundo tá acompanhando? Bem, eu não sei. Quarta-feira é uma cara de pavor. Hoje parece que faz... Hoje é uma cara de sono. Não, hoje parece que faz mais sentido. Faz sentido? Porque tá olhando o modelo, né? Tá certo? Ajuda bem. Tá? Ajuda bem. Ou porque tá dormindo mesmo, Vitória. Né? Eu vou cancelar as aulas de quarta e vou dar aula só na segunda. O que vocês acham, hein? Olha, se eu pudesse... A gente tá mesmo. Vocês sabem... Aqui, ó. Agora falando sério. Você sabe o que que eu tenho oferecido com as turmas? Às vezes, vocês interessam. Tá? Eu tenho oferecido com as turmas a possibilidade da gente começar na segunda às sete. Eu sei que ninguém é feliz às sete da manhã da segunda-feira. Tá? Mas, por outro lado, a carga de aulas dada na quarta tarde, pra essa disciplina, pelo menos, ela é muito pesada. E aí, o que acontece? Você aproveita parte da tarde. Porque a outra parte fica perdida. Já que é muito conteúdo, você não consegue fixar. Então, o que que eu cheguei a sugerir pro pessoal? Aquela última hora da tarde, da quarta-tarde, a gente pegaria e passaria pra sete horas da manhã da segunda-feira. A aula que antes era sete da manhã. Eram três aulas na segunda e três aulas na quarta. Era bem melhor. Tá? Pra mim, apesar do sofrimento, eu, eu, na verdade, acordo cedo. Hoje, por exemplo, eu tava acordado antes das seis. Então, assim, eu venho cedo mesmo. Tá? Eu posso vir cedo sem nenhum problema. Dependeria de vocês. O que eu acho é o seguinte. Tudo, nada é bom. Bom, é se você estivesse em casa agora assistindo Ana Maria Braga, não é isso? Não. Descansando, ou dormindo, ou lá deitadinho, deitadinho na rede, lá descansando. Na rede. Né? O que acontece? É uma possibilidade. Depende de vocês. Se vocês quisessem, se vocês quiserem, eu acho que rende mais. Eu acho que rende mais. Mas aí, pensem direitinho e depois a gente conversa com os outros. Mas é, se não seria só pra ênfrio? É só pra ênfrio, porque foram, inclusive essa mudança, não sei se foi sugerida na época pelos alunos ou pelos outros professores, eles que sugeriram. Eu fui voto contrário e perdi. Né? Mas assim, eu vejo, eu vejo que o rendimento seria melhor, pelo menos em embriologia. E não tem possibilidade da aula de quarta, tarde, sei lá, não? Não tem jeito que a sala é ocupada, infelizmente. O que eu vou procurar fazer, vou ver se nessa quarta eu já consigo fazer, é levar alguns modelos pra vocês, tá? Eu andei evitando, ando evitando levar os modelos, porque toda vez que eu levo, eu volto com um a menos, porque um quebra. Então eu ando evitando levar. Mas assim, pelo menos na parte de cardio, eu vou ter que juntar os modelos e levar. Na parte de nervoso, eu tenho modelos novos, que aí é pra... Não é só pra sobrevivência de vocês, é pra minha sobrevivência também, que é muito pesada. São muitos modelos, muitas coisas, que às vezes, o que acontece no livro é, ele tem um desenho aqui, que vai falando desse desenho durante quatro, cinco, dez páginas, e aí, daqui a dez páginas, tem o outro desenho, outra figura, que é a continuação do anterior. Então, às vezes, naquele intervalo, você se perde. E tendo um modelo só, tendo um modelo pra mostrar, fica mais fácil. Então a gente anda fazendo esses modelos pra poder mostrar pra vocês. Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês esses modelos agora, tá? A menina fez já vários, a Vanessa fez vários, e tem alguns que ela estava pintando. Então eu combinei com ela que amanhã ela vai passar na minha sala, eu vou dar as cores certinho pra gente poder fazer. Fica muito mais claro. Bem, então, pensem nessa proposta, nessa ideia, de repente é mais fácil pra vocês. Eu sei que vim segunda de manhã é ruim, mas também ficar quartas, depois das quatro e meia da tarde aqui também é péssimo. Então, assim, depois de ter aula o dia inteiro fica pesado. Pensem na possibilidade, tá? Bem, tudo bem aqui? Tá? Agora, eu queria falar o seguinte, eu queria conversar com vocês sobre, sobre somidos. Vamos conversar sobre somidos? Tá faltando um modelinho de somido. Somido, então, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um desenho aqui atrás, tá bom? Pra explicar o modelo, pra explicar o que acontece. E aí, depois, eu mostro no modelinho, lá na sala. Aí a gente faz um pouco diferente, tá? É um quadradinho com essa mini caixinha aqui, onde tem as bolinhas que eu preciso mostrar, tá? Mas funciona bem também desenhado no quadro. Eu até lembrei que tinha, que tinha um modelo, mas eu não consegui tempo, por causa desse congestionamento que acontece aqui dentro, eu fiquei preso lá embaixo, não consegui subir a tempo. Eu subi, saí de casa, eu moro do lado da UFLA, praticamente, dentro do portão da UFLA. Eu saí de casa, quando eu saí, faltava 10 minutos, dava tempo de vir e voltar umas duas vezes. Aí parei no congestionamento, não teve jeito, tá bom? Então, assim, vou mostrar aqui pra vocês. Vou chegar a filmadora pra frente, tá bom? pra facilitar a visualização de vocês em casa depois, tá? Acho que aqui fica bom. Pronto. Tá? Bem, então, vou pedir o seguinte, por favor, ninguém no celular agora, ninguém fazendo outras coisas, ninguém anotando, tá? Vamos olhar aqui, porque não é difícil. Mas, se você prestar atenção, não é difícil. se você não prestar, torna-se um dos assuntos complicados aí da embriologia. Então, vamos olhar o seguinte, ó. Começar assim. É, praticamente, tem que passar na cabeça de vocês um filminho, tá? Então, por isso que, às vezes, é difícil de entender. Olha aqui. Eu tenho umas representações que eu vou fazer. Então, não prestar atenção, não anota. Cabeção? Não, não. Tá? Olha aqui, ó. Esse aqui, tá? É o, a placa pré-cordal, tá? Aqui embaixo, eu vou colocar a placa cloacal, tá bom? Certo? no meio delas aqui, ó. Anota-corda. Tudo bem? Anota-corda. E vindo daqui pra cá, alinha e o nó. Acompanhando, né? Tá? Aí, ó. Aqui você teria a área cardiogênica, aqui, tá bom? Assim. E os três mesodermas aqui, ó. pra ser correto mesmo, eu teria que fazer assim, né? Ok? Tudo bem? Pronto. Tá? Ou seja, aqui é mesoderma intraembrionário lateral. lateral. Então, esse aqui é lateral, ó. É a continuação dele nesse de cá, não é? Ó. Que é a área cardiogênica, não é? Tudo bem? Se acompanhando, né? Tá? Aqui, então, ó. Mesoderma intraembrionário lateral. Mil. Tá? Esse que tá aqui, ó. Mesoderma gononefrótomo, não é? Então, esse aqui é o mesoderma intraembrionário gononefrótomo. Certo? E esse que está aqui, mesoderma intraembrionário dorsal. Ou paraxial. Já conhecemos isso, né? Entenderam minha representação? Agora eu vou dar uma simplificada nela aqui do lado para a gente começar a entender o que vai acontecer. Tá? Eu vou fazer uns dois desenhos aqui e aí eu preciso entender o que acontece. Tá? Então, ó. Vou começar assim. De novo. De novo. aqui. Tá torto, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Tudo bem? Primeira coisa que acontece. Olha aqui, ó. O mesoderma intraembrionário e dorsal se separa dos outros dois. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó. Os outros dois. Precisa fazer lá de cá? Vai repetir, tá? Tudo bem? Então, eu vou deixar um lado só. Aí me poupa metade dos serviços. Pronto. Tá? O que tiver acontece de um lado, acontece do outro. Tá? Então, ele separa assim. Então, esse é... Deixa eu fazer uma marcação nele. Mesoderma intraembrionário dorsal. Aqui eu tenho o mesoderma intraembrionário intermediário e o lateral aqui. Certo? Tudo bem? Tá? Daqui eu vou passar pro outro lado ali. O que que vai acontecer agora, ó? Olha aqui. Vou fazer um desenho só, tá? Então, eu vou mostrar os dois lados. Mais fácil, talvez, sei lá. Mas, eu vou fazer um desenho só. Então, vai ficar... Vou ter que apagá-lo algumas vezes, tá? Vou ter que alterá-lo algumas vezes. Então, ó. Olha. O... A placa. A outra placa. A linha. E o nó. Anota a quarta. Repararam de lá pra cá o que aconteceu? Cresceu. Ele cresce 30% ao dia. Então, já estão fazendo ele grandão, tá bom? Tá? Então, ó. do lado de fora os dois mesodermas, ó. Intermediário e lateral. Ok? Tá aqui, ó. Cresceu. Tá? Tudo bem? Sim? O dorsal. Vou te mostrar. Aqui, os outros dois. Tá? Ó. Certo? Tudo bem? Oi? A linha primitiva, ela diminui o tamanho ou continua igual? Não, é que ela não cresce, ela vai desaparecer. Tá? Ela seguiu só pra aquela migração. Tá bom? Ok? Todo mundo acompanhando? Agora sim, vou colocar o mesoderma intraembrionário e torçal. Olha aqui. Lembra que eu falei que ele tava separado? Continua. Tá bom? Tá ele aqui, ó. De amarelo. Tá? O que é que vai acontecer primeiro? Vamos só localizar? Essa é a região cefálica e essa é a região caudal. Tá? Ok? Tá bom? Olha o que acontece com ele aqui, ó. Em cima. Duas modificações, duas alterações arredondadas. Um par de alterações arredondadas, tá? Essas diferenciações arredondadas surgem aonde? Na região cefálica. saúde. E é um par. Em que dia nós estamos e que elas surgiram? Décimo nono. No décimo nono dia surge esse par de estruturas assim. Bolinhas, tá? Bolinhas. Essas bolinhas nós chamamos de somitômeros. Ok? Saúde. Somitômeros. Tá bom? Entre o dia 19 e o dia 20 vão surgir mais umas três, ó. Então, ó. Deixa eu tirar aqui. Olha o que eu tô fazendo. Me acompanha. Ó. Tô tirando. Tô tirando espaço de quem? Do mesoderma intravenonário torsal, não é? Que tá se diferenciando. Aí, bolinhas. Um par. Outro par. Aqui. Pronto. Tá? Como é que chama? Somitômeros. Vamos seguir mais um pouco? Pegar uma pagadora que eu venho mais. Eita! É valente. Vamos lá, hein? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quatro, cinco, seis, sete. Surgiram os primeiros sete pares de somitômeros. Esses primeiros sete pares, ou seja, do par um ao par sete, eles vão formar estruturas da cabeça e pescoço. que estruturas? Que estruturas? Eles vão contribuir para a formação dos ossos, da cartilagem, do tecido conjuntivo, da derme, tá? Eles vão contribuir para formar essa estrutura. Não vão formar sozinhos, tá? Mas eles vão contribuir para essa formação. Eles vão ficar sempre como somitômeros, ou seja, daí de somitômeros eles vão se diferenciar nos outros tecidos, tá bom? Ok? Aí, ó, continuamos. Olha, eu vou criar mais uns três pares aqui, tá? Os quatro pares. Pronto. Vamos mais um par? somitômeros, 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 somitômeros. Pronto. Quatro pares, tá bom? Ou seja, oito, par oito, par nove, par dez, par onze, tá bom? Aí, o que aconteceu? Foi criando de cima para baixo, igual vocês viram. Daqui a pouco, esse par oito se divide em duas regiões. Duas regiões. Ele fica assim, ó. Um somitômero dividido em duas regiões é um somitômero diferenciado, que passa a se chamar somito. Quais são as duas regiões? Esclerótomo e Dermomiótomo. Mas isso só acontece oitavo à frente? Do oitavo para frente. Tá? Oi? Ai! Você vai ter o dia exato, eu não sei te falar, sabe por quê? Essas estruturas, elas se formam do dia 19 ao dia 40. Elas são marcadores da idade do embrião. Tá? Então, assim, elas vão se formar em dias bem específicos. não dá, óbvio, que para olhar pelo ultrassom. Mas dá, se você quiser fazer um estudo mais pormenorizado, dá para você indicar exatamente a data do embrião, porque elas se formam em datas específicas, tá? E depois surge a diferenciação, tá vendo? Um somito já virou... Então, o que que eu tenho aqui, ó? Somitômeros, um somito. Somitômeros. Concorda? Aí, o que acontece agora, ó? Esse par de baixo virou somito. Criar mais um aqui, ó. Vamos criar mais um? Pronto. Criei mais um. Tá? Aí, o que aconteceu? Esse par aqui, saúde, também virou somito. Mas olha o que aconteceu nesse par aqui de cima, que era o oitavo, que foi o primeiro. ele vai se diferenciar em três regiões. Em três regiões, tá? Quais seriam? Então, ó, eu vou ter o esclerótomo, é montido. Tá aqui, ó. Essa região que se formou aqui, ó, ela vem da divisão dessas, do dermomiótomo. Essa parte de cima, vamos chamar de miótomo. e essa parte de baixo, de dermátono. Tá vendo, ó? Dermomiótomo, é a junção dessas duas palavras. Não é? Vamos olhar o que que cada uma forma? O esclerótomo. Esclero, quer dizer, seco, duro, enrijecido. Então, ela, essa região, forma os tecidos de consistência mais dura. Que seriam, então, os ossos e a cartilagem. Daqui a pouco eu vou falar de onde, tá? O miótomo, miô, tem de músculo, vai formar os músculos, os músculos estriados, esqueléticos, tá? E dermaco, formar dérme. Bem, vamos pensar nessa situação. Eu tenho cabeça? Não. Cabeça vai ser formada por esses sete pares aqui de cima. Eu tenho braços? Não. Eu tenho pernas? Não. Então, o que que eu tenho? Tórax e abdômen. Então, é osso de cartilagem do tórax e abdômen. Isso aí é o olho. Tá? Esclerótico. Tá? Vai o olho. Não. Vai olhando. Na nota, não. O miótomo. Músculo estriado esquelético do tórax e abdômen. Tá? E a derna? dérme do tórax e do abdômen. Certo? Bem, então o oito já formou esses três, concorda comigo? Aí daqui a pouco é um nove, ó. Par nove. Ele vai formar o quê? Vai deixar de ser esclerótomo e dermomiótomo e vai virar esclerótomo, dermomiótomo e miótomo. Do mesmo jeito aqui, ó. O que que eu tenho nesse momento? Presta atenção. Só um segundinho. Eu tenho somitômeros em cima os primeiros sete par. Um par de somitos, o oitavo, dividido em três regiões. Um outro par dividido em três. Esses aqui são somitos divididos em dois e em dois. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Ô, Carol! Vitória, pega lá pra mim, por favor? Então, o que que eu tenho aqui? Quer me falar alguma coisa? Vem cá. Não, só depois de final da aula eu espero que eu vá. Tem certeza? Então vem assistir. Você perdeu essa aula mesmo da outra vez? Tá? Ok? Aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Vou fazer mais um pouco. Só um segundo que eu tenho que atender o primeiro. Vai. Não, é tudo ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, eu tô mostrando um filminho pra mostrar pra você o seguinte, ó. O que que tá acontecendo? O mesoderma dorsal está se transformando em somitômeros. Da cabeça pra cálula. E até o sétimo par não muda. É somitômero. Do oitavo pra frente o que acontece com ele? Vira somito dividido em dois estava assim. Depois somito dividido em três. E por último, olha o que aconteceu, ó. Olha aqui, ó. Presta atenção, ó. Olha, olha. Olha. Olha aqui. Pronto, ó. Ó. O que aconteceu com essas células aqui? Saúde. Amém. Estão migrando pra onde? As células do esclerótomo mais internamente. Pra formar, por exemplo, coluna vertebral. Tá? As células do miótomo pro meio, pra uma região intermediária da parede do corpo. Tá? Da somatopleura. E as células da derme estão indo pra fora pra ficarem logo abaixo da epiderme. Então estão migrando. Aí o que aconteceu aqui depois, ó. Esse aqui vai virar, hein? três. E aqui formou um outro somito. O que que eu tenho aqui agora? Olha aqui, ó. Eu vou ter nesse momento eu tenho mesoderma intraembrionário dorsal na parte mais caudal. Aí eu tenho somitômeros. Esse aqui já foi um somitômero. Agora é um somito dividido em dois. Depois ele vai ser o quê? Um somito dividido em três e depois as células vão migrar. E assim sucessivamente até chegar lá embaixo. Fala. Os somitômeros lá de cima do 1 ao 7 que vão formar as estruturas da cabeça e do pescoço. Sim. Eles não vão passar por essas fases? Por essas fases, não. Eles já vão se diferenciar direto com os outros tecidos. Mas como é que sabe quais são as células específicas deles que vão... Cada um vai se multiplicar e aí as células vão se diferenciar depois, entendeu? Tá? Para formar cartilagem, para formar ossos, para formar derme e assim por diante. Oi? Mesmo depois do oitavo para o oitavo e do oitavo? Do somitômero? Todos. Do oitavo para a frente começa somitômero, somito em dois, somito em três e migra. Quantos pares eu vou ter no final? Por isso, quando eu faço isso para, às vezes, para outro curso, eu faço vários desenhos para a pessoa entender esse filminho. Para vocês, eu estou acreditando na capacidade de visualização de vocês e de compreensão de vocês. Fiz um desenho só. O que vai acontecer? Olha, aqui são 40 a 45 pares de somitômeros e de somitos depois que vão se formar. Tá bom? Ou seja, se eu for fazendo aqui até o final, não vão dar 45, concorda? De jeito nenhum. Mas você se lembra que o embrião cresce de 20 a 30% ao dia. Por isso, vai ficando cada vez maior, cada vez mais alugado. E aí vai ter espaço para formar até os 40 dias os 40, 45 pares de somitômeros que viram somitos e depois as células vão migrar. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Sim. Mas os 7 primeiros eles vão formar nesses dias que eles estão? Vão continuar assim? Eles não viram somitos nunca. Então, tem 45 somitos mais 7 somitos? É. São 45 mais 7. Tá? Bem. Tranquilo, gente? Sim. 40, 45, tá? Qual que é a diferença? Tamanho da pessoa. Concorda? Maior a pessoa, mais somitômeros, mais somitos, menor a pessoa, menos somitos, menos somitômeros. Dei. Oi? Não é só se um 7 está incluído nos 45, 45 ou menos? Olha, eu acho que não está incluído, tá bom? Porque eles são... Você vai ver, a gente tem uns vídeos em que aparece eu tenho umas apresentações e tem modelos no livro, você vai ver formando os somitos a partir, não da região cefálica lá em cima, a partir de embaixo, bem embaixo. Pega do livro do DUM, por exemplo, a partir da região cefálica, mas não cefálica, a pontinha dela. Porque já tem uns 7 somitômeros que são menores, então eles não são contatos. Aí o cara fala assim, apareceu o primeiro par de somitos aqui no 19º dia. Mas aí já estavam formados os primeiros 7 pares. Naquele dia também, muito provavelmente, começa nesse dia. Mas o visível é o oitavo par que vai virar, que já virou somito. Ou seja, na verdade, o somitômero, ele é pequeno. E aí, quando ele vai virar somito, ele cresce e se divide em dois. E depois se divide em três. E aí as células migram. Tá certo? Então, ao meu ver, pela minha compreensão, são 40, 45 pares de somitos e mais 7 pares de somitômeros no total. Ok? Todo mundo entendeu? Não é difícil, é? Agora, aproveitando que vocês estão dormindo, vocês, eu vou dar um desconto para vocês, porque ninguém me fez uma pergunta essencial. qual que é a pergunta essencial para esse negócio aí? Oi? Pode falar alto, aqui não é igreja. Apesar de eu ser um santo homem, não é igreja. Tá? Pode falar alto, senão não ouça, ainda mais com o ouvido tampado. Como é que é? Hã? E os membros? Não, os membros se formam depois, essa não é a pergunta essencial, porque muita gente está fazendo essa pergunta, e se forma depois. A pergunta essencial é, cadê o músculo liso? Cadê o músculo cardíaco? Cadê os outros músculos? Cadê o panícola de pôs? Cadê o resto? Cadê o resto? Não, eles vão se formar depois por um mesoderma, que a gente chama mesoderma mesenquimal, que vem de onde? na diferenciação desses mesodermos aqui mesmo. Tá? Então se você olhar, repara aqui, olha esse modelo, repara nesse modelo. Bem, vamos lá? Âmnio, sacro telíno, ectoderma de revestimento, neuroectoderma aqui, aqui embaixo, eu tenho a região do endoderma embrionário e do hipoblasto. esses vermelhos são mesodermos. Então, esse mesoderma aqui, que sobrou aqui, mesoderma intraembrionário dorsal paraxial. Ele faz uma bolinha, para depois se separar e virar os somitos. Não é? Esse mesoderma que está aqui, mesoderma intraembrionário intermediário gono nefrótomo. vai formar em isigônados. Esse aqui, mesoderma intraembrionário lateral. Tudo bem. Mas está faltando uma coisa. E essa região toda rosa que está aqui, essa região toda rosa que está aqui, essa região rosa que está aqui, mesoderma intraembrionário, mesenquimal, que vem de multiplicação e diferenciação dessas células que estão aqui. Lembra lá quando vocês tiveram das células dos outros mesodermas? Lembra quando vocês tiveram lá bases que tinha lâmina de osso jovem, que tinha o mesenquimal lá? É esse mesenquimal aí. O que é que lá no osso ele vai formar? Naquele osso que está ali. Lembra? Está em oscificação, lembra? Você tem uma cartilagem, eu lembro que tem cabeça, deve ser cabeça de camundongo, alguma coisa assim, ponta de osso longo, lembra disso? Aí você tem o quê? O osso se formando em várias trabéculas ósseas e você vai ter os espaços cobertos de cheios de mesenquima. Esse mesenquima ali vai formar fasos que aqui eu falei, vai formar vai formar conjuntivo, vai formar músculo liso, tudo isso é formado por esse mesenquima que vocês viram aí, que é o mesoderma intraembrionário mesenquimal, que vai estar surgindo mais ou menos nessa época. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Podemos seguir então? Esses são os sombrios. Tá tranquilo pra vocês? Alguma dúvida a mais? Tá? Bem. Então, o que vem a seguir é a etapa de dobramento, tá? Etapa de dobramento. Não vale a mais sentido a área cardiogênica formar o músculo cardíaco? A área cardiogênica vai formar, mas depois você vai ver como, tá? Tá certo? Você tem invasão dessa área. Lembra? O músculo cardíaco vem dali. Tá? Na verdade, aquela área cardiogênica, ela vai formar um tubo. Esse tubo, ele vai ser dividido em três regiões. Mas esse tubo vai ser invadido por mesoderma mesenquimau pra formar, por exemplo, aquele tecido subendotelial. Lembra? Esse tecido subendotelial é aquela parte do coração onde passam os sistemas condutores. Tá? Então, ele ajuda a formar também ali. Tá bom? Ok? Tranquilo? Bem, o que é que vai acontecer agora? Quarta semana, o embrião vai se dobrar. Ele vai deixar de ter aquela forma que a gente tinha de uma panqueca, não é isso? Ou um sanduíche. que vai se dobrar e vai ficar naquela forma que eu contei pra vocês, uma forma de tubo. Um tubo dentro de outro tubo. Certo? Então, eu começo mostrando pra vocês esse aqui. O embrião nessa época. Tá vendo? Então, tá começando a ter o dobramento. Aqui embaixo é o saco vitelino. Certo? Aqui são vasos sanguíneos de roda que surgem primeiro no saco vitelino. ninguém me perguntou, mas tem dois vasinhos aqui, olha, aqui e aqui. Esses dois vasinhos são o quê? A horta, que a gente chama horta dorsal nesse momento. Então, o coração vai estar se formando aqui, certo? Vai bombear o sangue pela horta dorsal pra ir pra trás do corpo. Pra ir pra região caudal do corpo, tá? A gente vai ver isso a partir da aula que vem. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Aí, tá esses dois aqui. Mas, nesse momento também, estão se formando vasos aqui no saco vitelino. Então, aqui tá o saco vitelino com os vasos sendo formados. Esse é o pedículo embrionário. E aqui em cima, ó, se você olhar, eu vou ter o embrião. Não é isso? Vou ter o disco embrionário. Aqui, é a região do neuro ectoderma, ectoderma de revestimento. Olha a linha e o nó como ficaram pequenininhos. Tá certo? Bem, se eu fizer um corte desse embrião nesse momento, o neuro ectoderma, quando ele surge, ele surge como placa neural? Ele surge como placa neural. O tecido se chama neuro ectoderma. E a primeira diferenciação dele é na forma de placa neural. Tá? É aquela que você viu aqui, né? Lembra dela? Deixa eu te mostrar aqui. Cadê? Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Olha como ele está elevado, ó. Tá vendo? Placa. É uma placa. Placa neural. Então, como é que chama o tecido? Neuro ectoderma. Como é que chama a forma dele? Placa neural. Tá? Bem. O mesenquimau vai formar o mesenquimau, o musculismo? Só da região de tórax e abdômen? Nesse caso, tórax e abdômen. Mas, quando estiver formando os membros, a gente vai ter uma aula sobre formação de membros. Ele invade o membro em formação e vai formar essa região também. As células dele, o mesenquimau, vocês lembram lá da base? É uma célula estrelada, que é característica de célula migratória. Então, ela está migrando para lá e para cá para ocupar os locais para depois se diferenciar. Aí, quando ela chega no local, ela se diferencia, perde essa característica migratória e vira, por exemplo, a de póstora. Tá? Ok? Bem, se eu fizesse um corte naquele embriãozinho que vocês viram ali, eu ia ter uma coisa assim, não é? O que é que eu tenho aqui? Eu vou ter aqui o âmino. Lembra? Eu tenho ele aqui. Né? Quando esse embrião descer, esse âmino vai acompanhar. Ele vai se alargar. Ele vai se expandir. Por quê? Imagina. Eu sou o embrião. Olha. Eu sou o embrião. Meus braços aqui, tá? Estão fazendo o disco embrionário. Tudo bem? Então, o que é que eu faço? Eu tenho aqui atrás de mim preso um balão cheio de água, que seria o quê? O âmino. Então, na hora que eu fizer assim, o que é que acontece? Eu estou dobrando, 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 até fazer aqui. Tá? Na hora que eu junto os dois, eu formei um formato cilindro. Certo? E quando eu junto os dois, quem vem me acompanhando? O âmino. O âmino vem junto. Então, a cavidade amniótica se expande. Por outro lado, eu tenho uma outra bola aqui cheia de água. Que bola é essa? O saco vitelino. Quando eu puxo aqui, e obviamente expando a cavidade amniótica, eu vou comprimir o saco vitelino. Então, o saco vitelino vai ser comprimido, a cavidade amniótica vai se expandir. É o que eu vejo aqui, olha aqui, ele está se dobrando, está vendo? Repararam a diferença? Aqui, já que você me perguntou, aqui eu tenho a placa com o suco aparecer no meio. Vai virar de placa neural para suco neural daqui a pouco. Esse aqui, repara, nesse aqui, já não é uma placa, é um suco neural, está vendo? Viu? Aí, esse aqui, já não é nem placa, nem suco, é um tubo. O tubo está passando por dentro. Tubo neural. Com duas aberturas, neuróporo cefálico, neuróporo caudal, que eu vou falar na próxima aula, tá? Nas próximas aulas. Ele dobrou um pouco mais, e aí, comprimiu o saco vitelino. Ele está comprimido, apertado. E aí, o que acontece aqui, a gente vai ter uma situação mais ou menos assim. Esse modelo é um modelo infeliz, tá? Porque é um modelo que faltou uma pintal vermelha. Se você olhar, você tem uma bolinha aqui e uma bolinha aqui, que são o quê? São mitos. São sempre, tradicionalmente, aqui nos modelos indicados de vermelho. Eles indicaram tudo de rosa. Quem não conhece, pode olhar e falar assim, há aqueles mesodermas, então, mesoderma intraembrionário, lateral, gononefrótomo e dorsal, viraram tudo mesoderma mesenumal. Não, não foi isso. Foi uma falha deles na hora de fazer o modelo, tá? Então, eles estão aqui. Tanto é que eu tenho o lateral aqui, faltou pintar em cima, mas eu vejo o lateral aqui, tá vendo? Vejo o lateral aqui, tá certo? Tudo bem? Então, tá dobrando, comprimindo o saco vitelino. O que que tá acontecendo? O teto do saco vitelino tá aqui, ele vai ficar dentro do embrião. Na hora que as coisas se fecharem, ele vai ficar preso dentro do embrião, formando o sistema digestório. Deixa eu voltar atrás pra vocês entenderem uma coisa. Vê bem, eu tô descendo, né? Tô descendo assim, ó. Quando eu desço, eu tô fazendo muito esforço. Eu tô fazendo um esforço duplo. Por quê? Porque eu tenho que puxar a água que tá aqui atrás e eu tenho que empurrar a água que tá aqui embaixo. Esse esforço é demais pro embrião. E aí, ele abre, ele vai arrebentar as pontinhas aqui, olha lá, ó. ele rompeu o disque de saúde. O disque embrionário rompeu aqui e aqui, tá vendo? Formando agora dois mesodermas intraembrionários laterais, tá vendo, ó? Tá? Como é que eu vou chamar esse de cima? Já que dividiu, tem que dar nome. Mesoderma intraembrionário lateral somático. Tá? E esse aqui? Mesoderma intraembrionário lateral visceral. ou esplânclico que vocês quiserem, tá? Eu vou manter aquela mesma aquela mesma ideia lá. Tudo bem? Bem, repete. Mesoderma intraembrionário lateral somático. Mesoderma intraembrionário lateral visceral. Vê bem. Esse vai se encontrar com esse. Ó. Olha. Na hora de fechar, esse vai se encontrar com esse. É o que vai acontecer daqui a pouco. Olha. Esse vai se encontrar com esse. Vamos dar nome a esse e esse. Melhor do que ficar falando esse e aquele. O que que eu tenho aqui? Mesoderma intraembrionário lateral somático. Ectoderma de revestimento. E o que? Mesoderma intraembrionário mesenquimau. Esse trio eu vou chamar de somatopleura intraembrionária. O que que essa somatopleura intraembrionária vai fazer? Aparente no corpo. Tá? Se eu fizer um corte aqui ó. Aqui da minha barriga. Abri. O que que eu vou ter? Epiderma. Daqui. Aí eu tenho o derme. Lembra da derme onde vem? Derma. Tá? Aí eu vou ter o que? Eu vou ter a panícula de poso, músculo liso. Vem da onde? Mesoderma intraembrionário mesenquimau. Eu vou ter músculo estriado esquelético. Vou ter ossos. Vou ter cartilagem. Da onde que isso vem? Ossos e cartilagem esclerótomo. Músculo estriado esquelético saúde. Ah. Miótomo. Tá certo? E aí ó. Fecha aqui. Então eu era aberto aqui. Aí na hora que veio fechou. Juntou as duas paredes do corpo. Que a gente chama de somatopleura embrionária. Tá? Aí eu tenho uma parede. Essa parede é o que? O pelitônio parietal. Na gente ele é a cor da pele. Mas quem já abriu o peixe tem os peixes principalmente atum e coisa assim. Se você abre esse epitélio que é o mesotélio lembra? Ele é de uma cor escura. Um azul um negro. Tem gente que nem come esse pedacinho de carne porque acha que aquilo ali no ser escuro é sujo. Não vai comer que alguma sujeira ficou ali dentro. bobagem, né? É um mesotélio que vem daqui, ó. Mesoderma intraembrionário lateral somático. Então somatopleura intraembrionária juntou as duas aqui. Essa de dentro também se junta mais pra dentro. Esplanclinopleura intraembrionária. O que que eu tenho que eu tenho nela? Mesoderma intraembrionário lateral visceral. Aqui. Mesoderma mesenquimal. E aqui dentro? Eu vou ter endoderma embrionário. Isso aqui, essa região vai formar uma víscera. Que víscera? O tubo digestório. Então agora vai formar um tubo interno com um tubo externo. Entre eles um espaço. Que espaço é esse que se formou aqui? Celoma intraembrionário. Que vai depois a origem da cavidade peritonial, a cavidade pericática, a cavidade pleural, etc, etc. Tá aqui. Tá bom? Tranquilo? Tá? Então tá aqui. Vai dar origem às cavidades do corpo. E esse aqui a primeira das vísceras que vai surgir que é o tubo digestório. Então agora ao juntá-los você vai ter uma seguinte estrutura. Engraçado, gente. Tá faltando um último modelinho desse. Eu tô implicado. Eu já procurei lá. Não tá. Esse tá aqui. Também não tá. Acredito que ele esteja lá na minha sala ou em algum lugar lá do laboratório. Não tá aqui. Bem, imagina. Vai dobrar cada vez mais. Tá? E aí você vai ter uma situação assim. deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. O embrião vai estar aqui em cima, ó. Formando a cabeça aqui a cauda dele. Tá bom? Tá certo? Tá ele aqui. Aí o que acontece? Ah, vai estar daqui a pouco formando o olhinho. Tá bom? Aí, ó. Aqui tem uma continuação, ó. Ainda não se fechou. Vai descer, descer, descer. E aqui embaixo forma o final do saco vitelino. Essa parte do saco vitelino aqui, ó. Some. Ela vai sumir. Essa parte aqui a gente chama de pedículo vitelínico. Ou vitelino, tá? Tudo bem? Ele é aberto, né? Então é um saco aberto, ó. É um saco aberto. É um saco, né? Aqui, ó. Ok? Onde está o teto dele? Ficando preso aqui dentro, ó. O teto dele está ficando preso aqui, ó. Deixa eu separar aqui. Vai mostrar aqui. Então, o que que é o tubo digestório? Se eu for olhar, é o teto, a parte interna do tubo digestório é essa aqui, ó. Que é o quê? O teto do saco vitelino. Está aqui, ó. Como é que é o teto do saco vitelino? Entre a derma embrionária. Lembra disso? Ele está aqui, ó. Ficou preso dentro do embrião. Essa parte de baixo vai sumir, ó. Essa aqui vai sumir. Pronto. Tá? Só que antes dela sumir, ela vai ficando cada vez menorzinha, tá? Vou deixá-la bem pequenininha aqui, ó. Eu deixei assim porque eu preciso mostrar uma outra coisa que acontece. Lembra do pedículo embrionário que estava aqui e depois veio pra cá? Ele está descendo, ó. Descendo cada vez mais. Qual que é a tendência dele? A se unir aqui, ó. Eles vão se unir. Então, no dia que o embrião vai descendo, o pedículo embrionário vai se juntar ao pedículo vitelínico. Tá? Então, o pedículo embrionário se junta ao pedículo vitelínico. Então, esse seria o pedículo embrionário. Pra formar o quê? O cordão umbilical. Então, essa região aqui, ó, é o futuro cordão umbilical. Futuro cordão. Tá certo? Então, a parte de baixo some. Eu tenho isso aqui em corte pra mostrar pra vocês. Querem ver? Tá faltando o modelo de dobramento, o último, mas eu tenho aqui em corte, ó. Olha. Cortando o embrião exatamente pelo meio, ali, a nível do pedículo vitelínico. Olha ele aqui. Olha o teto do saco vitelínico ficando preso dentro do embrião. Esse aqui vai formar o quê? Revestimento interno do tubo digestório. Então, lembra das duas somatopleuras que se uniram? Olha elas aqui, ó. Não é? Só olhar, ó. Olha. Ectoderma, mesoderma, mesenquimal, mesoderma, intraembrionário, lateral, somático. Tá aqui, ó. Ectoderma, mesenquimal, mesoderma, intraembrionário, lateral, somático. Os dois se uniram, ó. Fazendo a parede do corpo. Olha o espaço. Seloma intraembrionário. E a parte de dentro? Essa daqui, com essa de cá que vão se unir, vão formar aqui, ó. A gente viu elas se unindo aqui, tá vendo? Elas vão formar essa região aqui, ó. Tá vendo? O que é que eu tenho aqui? As duas splanquinopleuras se unindo. Então, o que é a splanquinopleura intraembrionária? Mesoderma intraembrionário lateral, visceral. Mesoderma intraembrionário splanquinico, saúde. E endoderma embrionário. Esses três estão formando um tubo. Tubo digestório. Tá certo? Tudo bem? Olha aqui, ó. A nota corda tá aqui. O tubo nervoso tá aqui. O tubo neural, tá vendo? Já começaram a formar os gânglios, que é sistema nervoso periférico. A gente tá vendo aqui. Essa parte de baixo some, ó. Ela vai sumir. Saco vitelínico. Aqui eu tenho o pedículo vitelínico. Onde estaria o pedículo embrionário? O pedículo embrionário, que antes estava aqui, imagina, o embrião tá aqui, né? O pedículo tá aqui. Ele tá dobrando, 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 até ele se juntar com esse daqui e formar uma estrutura só, que é o cordão umbilical. Tá? Então, não é representado o pedículo embrionário, porque ele estaria aqui atrás, ó. ele tá chegando pra se encontrar com o pedículo vitelínico pra formar o cordão umbilical. Obrigado. Gênero, eu não entendi como que o seloma embrionário junta pra formar isso. Oi? Eu não entendi como que forma essa gravidade do seloma embrionário. Olha aqui, ó. imagina se eu fosse capaz de dobrar isso. Rasgou, concorda-se? Você entendeu o que rasgou? Ele tava retinho, né? Se você pegar, ele tava retinho, ó. Só um pouquinho curvado, mas não tinha espaço. Na hora que veio descendo, forçou, 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 e aqui vai rasgar de fora a fora, ó. Olha lá. Rasgou, formou o seloma e entra embrionário. Então, imagina que isso aqui fosse móvel. Eu vou pegar isso aqui, vou dobrando, 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 até não encontrar com o outro. Do mesmo jeito. Eu pego esse aqui por fora, vou dobrando, 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 mas, ó, olha, esse dobra aqui, ó. Tá vendo? Aqui por fora. Tá? Esse dobra menor por dentro. Essa parte com ela dobra o menor e dá um espaço que é o seloma. Então, no final, você vai ter uma coisa assim, ó. Olha aqui, ó. Esse é o mesmo modelo. Se eu tivesse o embrião, aqui seria a nível do nó, a nível do, a nível do cordão umbilical, futuro cordão umbilical. Então, estaria aqui, concorda? Aqui, ó. Tá? E esse corte poderia ser aqui no meu peito, ou aqui mais abaixo. Certo? O que é que eu tenho aqui, ó? Olha, os dois, as duas esplanchnopleuras se juntaram, ó. Olha, se juntaram. Então, você viu essas duas aqui, ó? Essa com essa? Elas vão se juntar aqui embaixo, ó. Viu? Se juntaram no meio. Essa, com essa aqui, que são as duas somatopleuras. Vão se juntar por fora. Olha aqui, ó. Se juntaram aqui, tá vendo? Se juntaram uma cola. Confundiu mais. Tá? Pois não, é o mesmo. Aqui, ó. Aqui, Vitória. Aqui e outra aqui. Faz um corte no mim aqui pra você ver e outra aqui, tá vendo? Cordão umbilical, ó. E outra aqui, ó. Tá vendo? Tá? Então, o que acontece, ó? Os dois se juntaram. As duas esplanchnopleuras e as duas somatopleuras se juntaram aqui, ó. E o espaço entre elas foi preservado. O cálculo é o espaço. O celoma intra-hebrionário. Que depois vai dar origem à cavidade heritorial. Aqui embaixo, tá bom? Ok? E a parede do corpo tá aqui. A parte de trás tá aqui, ó. O que é que eu tenho? A futura coluna vertebral tá aqui, ó. Né? Medula espinhal tá passando ela aqui. Essa medula e a vão se formar os ossos em volta dela depois. Tudo bem? Melhorou? Sim? Todo mundo entendeu? Dúvidas? Oi? O celoma, então, ele é o espaço perfeito. E somatopleura entre embrionários, tá? Agora, repara numa coisa, gente. Repara, o que? Pedículo embrionário surge da onde? Qual parte? Pedículo embrionário surge naquele momento lá que a gente viu lá para formar os mesodermas. Tá? Mesoderma é esse embrionário. Lembra? ele é dividido por aquele espaço que é o celoma. Não é? Aqui, ó. Mesoderma, esse embrionário tá aqui, não é? O espaço é o celoma. Aqui tem um pedículo embrionário, ó. O pedículo de implantação, o pedículo mesodérmico. É isso que eu tô falando, tá? Bem, aí o que é que acontece? Repara numa outra coisa. Olha aqui um detalhe. Tá vendo? Ele tá dobrando. Só que enquanto aquele corte é uma posição, essa aqui na outra. Tá? Então, olha. Eu tô vendo a frente do embrião aqui, ó. Região mais caudal. Mais cefálica. E aqui a região mais caudal estaria do lado de cá. Concorda? Fiz um corte dele de fora a fora. Repara. Eu tenho saco vitelino, celoma esse embrionário, aqui o somatopleuro e esse embrionário. Se eu colocasse o sincício seria fóreo, tá? E aí eu tenho pequenininho desse de cá, ó. Esse, exatamente esse aqui tá aqui, ó. Tá vendo? Em miniatura, tá vendo? Exatamente igual. O que é que eu vejo aqui? Somatopleuro, esplanquinopleuro e intraembrionário, somatopleuro e intraembrionário. O espaço é o celoma, tá? E aqui eu tenho outro celoma. Quando vai abrindo, a força é tanto que rasga. Então rasga, imagina, ó. Tá dobrando e rasgou. Não rasgou só ali. Não rasgou só dentro do disco. Rasga do lado de fora também. Então rasga aqui, ó. Olha aqui, tá vendo, ó? Olha o buraco, tá vendo? Vinha retinho, retinho e fez um buraco. Tá vendo? Aqui do lado de cá, ó. Vinha retinho, retinho e fez um buraco. Que buraco é esse? É um buraco onde eu tenho um contato entre o celoma intraembrionário que está aqui. Com o celoma intraembrionário que está aqui. E um contato entre os mesodermas, lateral, intraembrionário que estão aqui, ó. O somático e o visceral. com o mesoderma extraembrionário folheto interno. Eles têm um contato. Só que quando se fecha é um contato provisório. Porque quando se fechar esse contato deixa de existir, não é? Vem esse aqui, ó. Agora, ó. Olha isso aqui. Vamos voltar para que ele parece uma chupeta. Cadê ele? Aqui. Já tá fechado, não é? Tá fechado? Cadê o celoma intraembrionário? Tá aqui. E o extraembrionário? Tá aqui, ó. Do lado de fora. Não é? Cadê o mesoderma intraembrionário, lateral? Tá aqui e tá aqui. Cadê o mesoderma, extraembrionário, folheto interno? Tá aqui, ó. Tá vendo? Eles estão separados. Se eu pedisse para você na prova desenhe para mim a cavidade amniótica. Onde você colocaria a cavidade amniótica? Nesse modelo. É o azul. Então ele viria aqui, né? A cavidade amniótica tá aqui, ó. O bebê vai ficar boiando nessa cavidade aqui. E totalmente revestida por o azul que é o epitélio amniótico. Concorda comigo? Estão acompanhando? Estão com dúvidas? Não? Jorge, pode fazer uma pergunta. Aí tem um mesoderma mesenquimal, ele tá saindo pra fora da cavidade amniótica? Não. Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui foi outro errinho dos caras. Aqui é vermelho. Eles resolveram pintar de rosa. Parece que aqui também virou mesenquimal. Olha que merda. Né? Aqui é vermelho. Como sempre foi. Tanto é verdade, esse modelo vem depois. Olha aqui. Onde está o mesoderma? Mesoderma, esse embrionário, mesenquimal? Não tem, tá vendo? Ele não tem. É mesoderma, esse embrionário, folheto interno. Tá vendo? Tá aqui, ó, vermelho. Então não existe mesenquimal. Foi um erro. Deveria ter pintado isso aqui de vermelho. Não pintou. Eu fiquei com contidida na localização exata do tubo digestório. Tá. O que vai acontecer? O tubo, o tubo digestório, ele vem daqui, ó. Então você imagina, Olha aqui, ó. Vamos desenhar de novo. Me acompanha, tá? Olha aqui, ó. Olha. Sentei. O embrião está lá, não é? Primeiro ele era um diesel. E com três partes. Tá bom? Aqui embaixo o saco de telímetro. Tá? Ok? Acompanhando? Ó, gente. Eu sinto dar uma péssima notícia para vocês, que a aula não acabou. Já tem gente aí combinando a pelada de hoje à tarde, vai dizer pra onde, como é que foi o churrasco, né? Vamos acompanhar aqui para a gente poder terminar. Tá? Tudo bem? Saco de telímetro. Ele vai ser impressionado. Então, eu vou fazer agora esse embrião já dobrado, ó. Olha ele aqui, ó. Cabecinha se formando, o corpinho dele está aqui e a cauda. Tudo bem? O que aconteceu? Quando ele saiu daqui e veio pra cá, o saco de telímetro foi exprimido. Não é? Só pensar. Foi exprimido. Aqui está o saco de telímetro, ó. Esse saco, por dentro, ele é tem uma parede. Essa linha que eu estou fazendo aqui agora é o endoderma extraembrionário, não é? Então, esse é mesoderma extraembrionário folheto interno. Esse aqui. E esse aqui, ó. Endoderma extraembrionário. Não é? Tudo bem? Revestimento interno do saco de telímetro. Os modelos é amarelo. Tá? Cadê o teto do saco de telímetro? O teto do saco de telímetro estava aqui. Quando foi exprimido e dobrou, abarcou o teto. Então, o teto veio pra cá, ó. Olha o teto do saco de telímetro aqui dentro. Esse teto do saco de telímetro é o quê? Antes, ele era o... Ele aqui, ó. Ele era o tecido de baixo do embrião, não é? Vou colocar ele aqui, ó. Tecido de baixo do embrião. Como é que ele era? endoderma embrionário, não é? Então, tá indo aqui, ó. Endoderma embrionário. Tá? O pedículo embrionário, só pra completar o raciocínio, tava aqui, ó. Ponto o embrião. O embrião não dobra só assim, não. Ele dobra aqui também, não é? Por isso que a área cardiogênica sai da região cefálica que vai pro peito. E ele dobra aqui também, ó. O que que eu tinha aqui embaixo onde tá minha perna? Eu tinha um pedículo embrionário que vai subir, vai vir pra região ventral, aqui pro meio da barriga. Então, na hora que ele tá vindo, imagina, ó. Aqui eu tenho o quê? O pedículo vitelínico. O pedículo embrionário é a minha perna. Tá vindo, subindo, 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 daqui a pouco eles vão se encontrar aqui, formar o cordão umbilical. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Entendeu lá? Tá? Então, ele, tubo digestório, vai ficar assim, ó. Olha, ele vai ter uma parte interna que é o quê? Endoderma embrionário. Que é aquele epitério, tubo digestório, aquele que você perde rapidamente, que tem uma taxa de turnovo de 4 a 5 dias, que é renovado a cada 4 a 5 dias, tá? Aí, o que acontece? Aí, você vai ter um tecido de fora. Esse tecido de fora é uma invasão do mesoderma intrimprionário mesenquimal. Você tem um vaso conjuntivo, tem uma submucosa, etc. E ele tem um epitério por fora. Esse epitério vem de onde? Mesoderma intraembrionário lateral visceral. Tá? Tudo bem? Ok? Entenderam? Tá? Posso continuar? Tá tranquilo? Acabou, né? Na verdade, né? Tá? Bem, é... O que é que eu preciso falar de embriologia básica para a gente estar encerrando? Eu preciso falar de córeo, de cali, tá? Preciso falar de amniopóreo e de placenta. Eu vou terminar isso na próxima aula. Aí, eu já vou entrar em informação do coração. Tá? Eu tenho uma escolha, na verdade. Vamos pensar. Bem, o que vocês preferem primeiro? Porque a matéria da primeira prova termina assim. normalmente, eu dou a cardio primeiro, eu dou... Deixa eu ver só. Não. Eu dou nervoso primeiro. Então, eu daria nervoso na quarta ou eu daria cardio na quarta, tá? Eu estou mais propenso a dar cardio em circulação na quarta. A gente teria na quarta-feira cardio, teria placenta, teria gêmeos e teria cardio. Tá? e a gente vai ter que pegar um pedacinho da segunda para falar de circulatório. Porque cardio é bem extenso e vai estar com outras duas matérias. Aí, seria nessa quarta-feira. E na outra aula, se a gente terminar na outra quarta, provavelmente, começa a outra parte que é bem casca grossa mesmo, que é nervoso. A gente teria mais aula de quarta e talvez a aula da semana que vem da segunda-feira é de nervoso. Certo? Para a gente conseguir encerrar o nervoso e cardio e aí teria os outros sistemas para frente. Combinado? Pode ser assim? A primeira prova seria até essa próxima aula, que seria cardio ou nervoso. Eu prefiro inverter. Não há razão para isso. A única razão é que eu acho que a menina não vai pintar todos os modelos de nervoso amanhã. Então, teria que a gente fazer essa aula para outra semana. Mas, eu vou olhar lá se estiver tudo certinho, tem a opção de ter nervoso primeiro. Com os modelos vai ficar bem mais fácil. Eu vou levar lá e vai ficar bem mais fácil. Vou dar uma olhada em que ponto que está para a gente poder ver. Está combinado, gente? na próxima aula eu estou com aquela dívida para vocês da surpresa que eu não fiz porque esse final de semana foi cama, garganta inflamada, derrubada. E eu vou fazer para vocês para quarta-feira. E eu vou trazer para vocês também a minha proposta de distribuição de pontos. A gente ainda não conversou sobre ela. normalmente saúde. Eu gosto de subdividir esses pontos em algumas atividades. Eu já tenho essas atividades na minha cabeça, mas eu ainda não conversei com vocês. Você ia perguntar? Não. Está bom? Está tranquilo? Pode chamar. Vamos? Pode ligar, tá?